Fala galera, vocês conhecem essa paisagem aqui? É, estamos aqui na Barra, Avenida Oceânica É sim, e no canal Pertinho, pertinho do Cristo Calma galera, o Cristo da Barra É, o Cristo da Barra É, você, você não sabe o que é o Cristo de lá do Rio de Janeiro, viu? Tirei o homem da toca galera, para fazer um turismo aqui em Salvador, aqui na Barra É, então a gente vai agora Lá no Cristo, no Cristo da Barra Claro, para vocês não pensarem que é Cristo Redentor do Rio de Janeiro É o Cristo da Barra Inclusive, vou logo largando uma curiosidade aqui Nau do canal, se você não sabia Esse Cristo aqui, foi feito 11 anos antes do Cristo do Rio de Janeiro, você sabia? Eu sabia, eu sabia Você sabia, é o homem que sabe tudo Eu sabia, eu sabia Eu sabia, se você não sabia, eu não sabia Mas como é que eu não sabia que eu estou falando que eu sabia? Mas você perguntou que eu sabia Pronto, eu não vou dizer que você sabia Interessante que você não sabia que eu sabia Que eu ia sabia, agora só que eu sabia E você, eu pensei que você também sabia Mas eu sabia, tanto que eu sabia que eu falei Ah, mas eu também sabia Olha galera, como nossa Bahia é linda Como nossa Orla é maravilhosa É Olha aí, mostra aí, mostra aí O Gramado, você que vinha a Salvador, quiser ir aqui, ó Vinha aqui fazer um piquenique Aqui no Cristo E daqui a pouco a gente vai lá no Farol Olha o Mato Cristo aí, velho É o Mato Cristo para todo mundo aí Aí, ó Esse aqui galera, é O Cristo Da Barra Olha que paisagem Magnífica E aí galera, ó Olha só A visão panorâmica Da Orla da Barra O Farol Lá embaixo Daqui a pouco a gente vai lá no Farol E a Clara e a Orla tem que ir Tem que ir, tem que ir, velho Porque É que a velha não paga nada No canal, dizendo ele que já namorou muito aqui, viu Dizendo ele que já namorou muito aqui Olha o Cristo da Barra aqui, ó galera O Cristo da Barra É diferente do Cristo do Rio de Janeiro O Cristo do Rio de Janeiro tem os dois braços abertos Daqui é É diferente Lá do outro lado, galera Já é a Praia de Odino Olha que maravilha Esse aqui Aqui o cara Aí o que, Nandão? Me traz muita lembrança aqui Que lembrança, Nandão? Muita lembrança Já amorei demais, meu irmão, aqui, velho E por que você está chorando, Nandão? Não, é porque me traz lembrança Lembrança, me lembrança Coisas boas, irmão Que coisa boa Olha, irmão Lembre uma coisa Inesquecível que você me viu aqui Eu já namorei Amanheci o dia aqui namorando, mano Eita Amanheci aqui eu vi o dia O sol batendo no meu rosto Viu, rapaz Viu, rapaz Viu o sol raiar? Eu acordava com um banho de sol no corpo Ih, que maravilha Que maravilha Eu tenho histórico O Nal, você sabe qual foi o ano que esse Cristo aqui foi inaugurado? Eu sei, mas não me lembro agora Eu sei, mas não me lembro É uma data que você gosta Vinte e quatro Não A sua data Por que eu gosto de vinte e quatro? Não, não, pô, porque Vinte e quatro de dezembro Já pega o Natal Porque ele falou vinte e cinco 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 Ele falou vinte e quatro Ai Ó Segunda história aqui Dizem que Isso aqui foi Um artista italiano O nome dele era Pasquale de Chirico O nome Pasquale de Chirico É Foi o artista italiano que desenvolveu essa escultura aqui ó Inclusive foi ele que fez também Castro Alves lá na praça Castro Alves Eu queria conhecer ele Pessoa Qual o nome aí de novo? Pasquale de Chirico Chirico É Na piota Eu queria conhecer ele Pessoa Que ele Vem com ele Vem com isso aqui Isso aqui foi em mil novecentos e vinte a inauguração É claro que já teve reforma né Então galera você Que vem a Salvador Tem que conhecer o Cristo Essa paisagem aqui ó Tirar suas selfies Tirar suas fotos E guardar como lembrança Esse lugar maravilhoso Maravilhindo Então galera Agora daqui A gente agora vai lá Pro farol Olha o farol lá embaixo lá Com o nao do canal É O original E nao você aproveita Aproveita hoje Para tirar Essa nhaca aí Tomar um banho de mala Enhaca tem Mas você está desfazendo É uma brincadeira Enhaca Porra véi Não, não, não Não, não Acabou véi Não, desculpa Não Não véi brincadeira Descontraia Acabou Ô véi Pera aí rapaz Não véi Ô rapaz Calma Calma rapaz Brincadeira rapaz Não dá espírito da brincadeira Acabou Acabou Então galera agora a gente vai Em direção Vamos Vamos por canal ó A gente veio pela escada E agora a gente desce pela rampa aqui ó Paisagem maravilinda Linda Linda Olha o vento Olha o som do vento Imagine agora galera que você está aqui Com o nao do canal original Sentindo a brisa Batendo em seu rosto Olha aí Mergulhar No azul piscina No azul do mar No azul do mar No mar que invade o sol Deixar o sol bater no seu rosto Ah Que maravilha O final do canal O original Que coisa boa demais Vamos lá Agora a gente vai seguindo aqui pela avenida oceânica galera Que é essa pista aqui Essa avenida aqui Avenida oceânica E a gente vai Em direção Ao Farol Farol Da barra E aí a gente vai andando galera E eu vou aqui atrás de nao do canal Se eu estou atrás de mim não Registrando Sim rapaz não estou atrás de você não é? Então eu vou embora Então eu vou embora Não vai dar nada agora Para ficar baguninha Rapaz você é problemático Tudo você procura um problema Você é maldoso A maldade está em sua mente rapaz Se eu estou atrás de você Não está atrás de mim não Misericórdia Beleza 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 Conhecendo nao do canal original É É o que rapaz? Oi meu irmão beleza meu querido Aí Parece político Fala com todo mundo Pronto eu vou do seu lado Então aqui a gente vai pôr não 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 Pô vem Para de lá irmão Se inventou Se inventou Se inventou né minha tia Se inventou né minha tia Pode tirar foto comigo? Pode Até mil pode Vai Embora minha tia Pelo amor de Deus Se inventou Se inventou Você não é só de sete meses? Seis Seis Misericórdia Seis Meu Deus do céu Minha tia está procurando Na câmera do celular Eu estava vendo para conhecer o planeta Terra. Olha para cá que eu tiro a foto e mando para a senhora, minha tia. Pronto, minha tia. Aí. E meu sapo, como vai fazer agora? A senhora agora vai procurar no Instagram. Vai ver lá. É, a senhora vai ver. Nao do canal original. Eu vou botar lá. No Instagram. A senhora tem Instagram? Tem. Então, a senhora procura lá. Nao do canal original. Pronto. E manda uma mensagem para mim. Então, bota aí. É loy comercial. É. Mande para mim que eu vou lembrar da senhora. Aí eu mando para a senhora. Procura aí. É loy comercial. Com Y. Cria-cara e oró. Cria-cara e oró. Cria-cara e oró. Ó o muro ali, ó. Só com a celebridade. Bele, bele. Só com a celebridade ali, ó. O original. Uh. Cria-cara e oró. Cria-cara. Breve dia que minha foto está ali também. É. Aí vai estragar o mural, véi. Se sua foto estiver ali, vai estragar o mural. Ah, maluco. Porra. Um mural tão bonito daquele ali, ó. Aí, ó. Você vai estragar o mural do artista com sua foto ali. Aí que eu vou alegar aquele muro. Ah. Seu sorriso lindo, Colgate. Aí. É aqui, galera, que o couro come carnaval. O trio passa por aqui, sem diante a galera. É um dos principais circuitos do carnaval. Que, inclusive, tem uma polêmica aí. Que vai tirar o carnaval daqui pra colocar em outra parte de Salvador. Você que não conhece a orla daqui de Salvador, então não adianta falar. Mas quem conhece quem é daqui de Salvador, tá ciente dessa... Claro, todo mundo aí tá ciente. Dessa polêmica. Ninguém tá querendo ninguém ver. Eu não quero ver quem é aqui na barra pra eu sair daqui. Sem nada. Mas dizem que a barra tá pequena pra quantidade de pessoas que... Meu irmão... Que fica aqui. É aqui. Carnaval tem que ser aqui? É. Pronto. E acabou. Você falou, tá falando. Porque carnaval... Carnaval original é aqui na barra. É na barra. E no campo grande também, né? Pô, depois elas falam assim. Eu tô metendo aqui. Ah. Esqueça lá. Estão misturando as coisas. Aqui tem a orla, galera. Chamada a orla da Boca do Rio. Que estão querendo migrar o carnaval daqui. Da barra. E levar pra lá, pra... Boca do Rio. É. Mas a tradição é aqui na barra. Os trios saem de lá do faró. E vai até a Undina. E aí, menino. É gente que não acaba mais. É muita gente. E eu no meio. E eu no meio. Pulando que nem pipoca. Ave Maria. É sim. Criacana pulando que nem pipoca mesmo. É. Já tomou umas porradinhas aqui, hein, pai? Já baquei. Já apanhei. Sim. Sim. Aqui, galera. É tradição. A galera pega o trio no faró. Quantos quilômetros, não? E cinco quilômetros, né? Seis. Cento cinco quilômetros. E fica... É. Mas... Uma caminhada comum... É trinta minutos. A pessoa que anda devagar. Trinta minutos, quarenta minutos. Mas no trio aqui é quatro, cinco horas de relógio. Você é a tarde do trio. Mas é gostoso. É. Essa aqui, ó. É a Orla de Salvador, galera. A gente está agora em direção ao faró. Olha, pai, que maravilha. Olha que Orla linda e maravilhosa. E hoje a maré está calma, porque as ondas aqui batem forte. É. Fica cheio de surfista aqui, viu, galera? Hoje, a maré está de calmaria. Nao do canal, uma água de coco, irmão? Quem é uma aguinha de coco? Eu não quero água de coco, não. Estou vendo você. Eu não quero água de coco. Rapaz, bebe uma água de coco. Eu não quero água de coco. E a água adente, você quer? Aí, pai. Rapaz, misericórdia, velho. Aquecer? Aquecer, é sério? Bebe uma água de coco aí. Eu não quero, pô, velho. Ih, vai, meu. Eu não quero, não, irmão. Misericórdia. Estou falando sério, mano. Eu estou falando sério também. Você está suando, velho. Abre o mamão, eu estou suando porque eu estou vivo. Pô, glória a Deus. Cuidado, velho. Pronto. Belê, belê. Para nascer rico. É o quê, rapaz? Eu não venho mais, não. Vai ser igual ou não, você? Não venho mais pobre. Não venho mais, não. Criaclário, oró. Até que você se parece um pouquinho com ele, velho. Não, velho. Nós andamos muito por aí, cuidado. Eu não mei o meu pai há seis meses. Aí, ó. Se eu que falo isso aí, você queria me bater. O cara falou que você... Fica, parceiro. Nós não aguentamos mais tomar num caneco meu. Ai, como dói. Valeu, meu irmão. Valeu, meu pai. Amor, rapaz, velho. Uma maravilha dessa que Deus dá. De graça para todos nós. Agora você vê, ainda tem ser humano que está correndo, vai fazer merda. Ó, papai, vai para a cadeia. Fica lá dentro, meio disso. Uma cadeia que vai ficar cinco homens, bota cento e vinte. Aquela subaqueira. Aquela murrinha. E agora deixar de ficar aqui em um lugar, isso que você vê a hora que quiser. Saia a hora que quiser. Não paga nada. Pegue sua visão. Não faça besteira, não. Não cai na traição da maioridade do mundo, não. Fica aqui, ó. Venha curtir coisa boa, que não paga nada. Pô, pelo amor de Deus, velho. Vamos sorrir. Vamos fazer o povo sorrir. Nada de violência. Se prender é a liberdade que o mundo nos dá. Claro! Claro! É isso aí. Cria, claro e orou. O homem do coco, ó. O homem do coco. Chegar na barra, tem que beber o coco desse homem aqui, ó. Ah, o coco aqui é especial. Na garrapinha, tem no coco mesmo, entendeu? Você na garrapinha? Você na garrapinha? Mas eu gosto mais no caneco. Você gosta de tomar no caneco mesmo. Eu gosto mais no caneco. Quando tiver no caneco, eu venho. Meu irmão, me dê uma água pra mim e outra pra Nau do Canal. Vai beber uma água, velho. Misericórdia. Você tá me obrigando. Você tá me obrigando. É, bebe uma água. Você quer o quê? Água de coco ou água mineral? Não, eu vi uma água mineral, velho. Oh, então traga uma água mineral pra Nau do Canal, meu irmão. Dê ele aí. Água mineral. Aí, ó. Glória a Deus. Não abre não pra galera ver você bebendo água. Nau do Canal bebendo água. Misericórdia. Você tem um obstinamento de Nau do Canal, ó vocês aí. Algumas aí, eu tomo só cerveja, eu não tomo água também. Eita. Ah, que coisa boa. Nau do Canal bebendo a água de Vavá do Coco. Chega aqui na ola da Barra. Procure aqui, ó. Vavá do Coco. É sim. É. Aí, tem água que passarinho não bebe, Vavá? Rapaz, não me bebe. Que essa água que Nau gosta, de verdade, é essa aí. Então aqui só tem a verdadeira água, né? Que é água de coco. Gostou, né? Valeu, Vavá. Vou te pagar que eu não vou sair sem te pagar, não. Calma, rapaz. Vavá me olhou assim, misericórdia, rapaz. Calma. Quem gosta de quebrar os outros é o Nau do Canal, não sei o não. Que ele é a Clara e o Ró, claro. Valeu, Vavá. Vou te pagar. Vou te ligar que vou te pagar. Ah, Nau do Canal bebendo água, rapaz. O cara faz carafeu e vai beber água, velho. É sério. Você bebe água agora, não é? Você bebe água de novo aí, não? Beba. Você bebeu. Misericórdia. Eu bebo água. O paladar está estranhando a água, né? Eu bebo água, eu não bebo água, não é? Mas você está estranhando, Zé. Você bebe muita água, não é? É claro. Não se vacilar. Você bebe mais água do que muita gente tem por aí. Agora eu gostei. Agora você me entendeu. A posição da cerveja tem mais água. É, entendi. Você entendeu. Obrigado por entender. Valeu, pai. Obrigado. Agora a cerveja você bebe com todo carinho. Desce de mansinho. A água você bebe fazendo carafeira. Não, isso não. Misericórdia. Larga essa malva... Essa aí não. Essa você pode beber à vontade. Você... Se eu acho que minha televisão está gostando, eu vou no canal com eco. É, viu? Você não vai te pagar demais, não? Tchau. Ah, Nau do Canal. E aí, galera, a gente já está aqui, se aproximando do nosso alvo. É o Farol da Barra. Farol da Barra. O cartão postal mais conhecido de Salvador. Um dos pontos turísticos mais visitados de Salvador, da Bahia, do Brasil e do mundo. Gostei, gostei. É o conhecido Farol da Barra, onde fica o Museu Náutico da Bahia, onde se concentra acervo com objeto que tem até 300 anos. Gostou ou mais? Gostou, não? Amei. Amei. Eita. É o Farol. É sim. Fevereiro, o couro come aqui, ó. É aqui. É aqui que o filho chora. E a mãe não vê. Aqui também. Tem gente que vem com uma mulher e volta sem nenhuma. E tem gente que vem sem nenhuma e leva duas. Olha. Olha que maravilha. Olha aqui. Olha aí, velho. É lindo demais, velho. Não é porque eu moro aqui, não é porque é lindo demais mesmo. Salvador é lindo demais. Não, eu vou levar você para tomar um banho no Buraco da Sereia. Não. No Buraco da Sereia. Não. Aqui tem um lugar atrás do porto, galera. Do porto, não. Do Farol. Que chama-se Buraco da Sereia. Aí, ó. Que praia linda e maravilhosa. E aí, galera. Aqui, finalmente o Farol da Barra. Onde fica também o Museu Náutico da Bahia. É o Farol da Barra. Paratinho para entrar aqui. Aqui, ó. Como é que é, irmão? O primeiro patrimônio público do Brasil. O Farol da Barra. Muito bem. O primeiro... O Geunáutico. É a primeira fortificação. Exato. E esse aqui é uma coisa vinda para você. Um presente. Opa, aí, ó. Seja bem-vindo em Salvador e sorria, você está na Bahia. Oh! Aí sabe... Aí sabe ganhar, vô. Eu tenho trabalhado, hein? O homem nasceu para trabalhar. Aqui, ó, galera. Uma fita dessa aqui é barata, pô. Só cem reais. Cem reais você paga uma fita dessa aqui? É cem reais? Não se cobra pela fitinha, não, gente. Aí. Aqui é presente. Pô, eu estou brincando. Aqui, ó, aqui, ó, você é bem recepcionado. Saúde e que Deus te faça feliz. E o Aguinaldo Canó, você não vai dar, não? O Aguinaldo Canó, dá. É a Clara e o Oró. A Clara e o Oró. Como está? Cara, eu acompanho muito seus vídeos aí. Obrigado, continue. Faça a sua carreira aí, vô. Continue, continue. Valeu, irmão. Chega aqui no Farol. Procura o homem para pegar a sua fitinha, a sua lembrança aqui, vô. E aí? Vai lá, não. Faça um bom passeio aí. É a Clara e o Oró, gostei, amigas. Aqui para os seus amigos e fechoso. Aê! Valeu, meu irmão. Obrigado. Já bota dar um dia a você, meu irmão. Valeu. Vamos lá, do canal. Vamos embora. Aqui, ó, galera, na entrada, tem uma paróquia aqui, ó, no Paró. A paróquia de Tereza de São Tontônio do Forte da Barra. A paróquia lá. Beleza? E a gente vai seguir agora, aqui. Bora lá no canal? Bora, bora. Bora, que é claro. Vamos lá visitar. Claro. O topo do faró da Barra. É. Sim, amigo. Aí, galera, já entrando aqui, o primeiro do Brasil, viu? Forte Santo Antônio da Barra, conhecido nacionalmente e popularmente como faró da Barra. E a gente vai dar uma visita breve no Museu Náutico e lá na torre, lá no alto. A gente vai lá. Eu e o Inol do canal original. Cria claro e oró. Claro. Quem me ver. Verá. Quem ver, verá. Ah, eu verá. Quem ver, verá. Quem ficar aí até o final, verá. Verá. E vai logo deixando um like aí, um comentário que a gente vai agora. É, sim. Subir. É. Para fazer essa resenha. É, sim. Aqui. Siga, amigo. No faró da Barra. Cria claro e oró. Faró. E eu atragnando o canal como sempre. Atragnando. Bora, bora. Bora, bora. Bora, bora. Chegamos. E aí, galera, a gente vai dar uma olhada aqui no museu. Museu Náutico. E aqui, dentro do faró aqui no Salvador, aqui é a parte do Museu Náutico. Por que não vai ficar olhando peça por peça não? Porque senão... Sala das miniaturas, aqui é o Náutico. Qual dessas embarcações aqui você já naufragou, não? Naufragou. Naufragou. Não, deixa eu adicionar por aqui. Rapaz, que interessante, galera. As miniaturas aqui das embarcações que já navegaram aqui nas Bahias. No litoral brasileiro. É lento de se ver. É lento de se ver demais. Você também pode ver. Olha aí. Que paisagem. Vamos embora? Ah, rapaz, nunca lhe embora agora, não. Aqui é o lugar do Rio Rio. É. Olha. Olha aí, botou aqui, ó. Pegando a visão de tudo, ó. Falar o Cristo lá. Olha que maravilha. Essa é a nossa Bahia. Só alegria. Pegando a visão aqui, ó. Tá vendo, galera? Que maravilha, né? E aí, se você gostou dessa resenha, deixa aí no comentário. Diga o que quer mais. É. Quer conhecer mais locais aqui de Salvador. Tira a mão do canal da Tóquia, que esse homem aqui... Vai, vai, vai. Vai. É. Bati a cabeça. É, vai comigo. É, é, é. Bati a cabeça aqui, galera. É comigo. É, é. Não vai vir com a gente que é artíssimo. É, é essa mesmo. Ah, rapaz. Não tá com o Nugó. É, essa mesmo. Não gosto, acabou. Cuidado, você pode ir preso aqui. Aqui tem saudade. Você tem saudade de pedir saudável? Não vai te guardar com a diarra? Galera, aí vai tirar foto com o Nau do canal, a galera que trabalha aqui no... Enquanto isso, eu vou registrando aqui, ó. Uma parte do acervo do museu. Aqui são réplicas das embarcações da época. Inclusive, Nau tem experiência aí, né? Ah, claro. Pode perguntar, amigo, o que você quiser saber. Pronto. E embarcação você entende. Não é grave. Só não tinha vindo aqui ainda. Vamos lá fora. E aqui, galera, olha pra ir. É a visão que a gente tem aqui, ó. Do faró. E aí, Nau do canal original. Ah, pô, velho, né, bora? Que coisa maravilhosa. Amei, 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 amei. Ainda está até a gente chorar, velho. A emoção é muito grande, velho. Mas aqui que os orelhos ficavam. Era o que, Abai? Os orelhos ficavam aqui. Os orelhos ficavam aqui. Os orelhos ficavam aqui, ó. Aqui que ela ficava pegando a visão aqui, ó. Parece que o cão ainda atira ainda, Nau. Acrário e orote. Ah, não. Que maravilha. Coisa linda de se ver, Nau do canal. Ah, não, eu amei tudo. Tudo aqui eu gostei, amei. Nota 10. Agora, pro lugar que eu dou nota 20, que eu mais gostei com essa parte. Essa parte, rapaz, misericórdia. Sabe por que tem um barzinho aqui? É claro, e orote. Vai tomar uma. Essa parte do nota 20, pai, ó. Vamos lá, ó. Vamos lá no topo. Bora. E agora, galera, a gente vai acessar a torre principal. Cuidado, vamos lá no canal. E aí, galera, depois de subir alguns degraus, paramos em um patamar e agora já está pertinho de chegar lá no topo. O Nau do canal já está suspirando já, é claro. Agora, agora, realmente, veio lá dentro, então, rapaz. Coisa para nos escorregar aí, viu, Nau do canal. Finalmente, chegamos no topo. É aqui, ó. Onde fica brilhando a luz do farol. Maravilha, Nau. E aí, galera, estamos aqui agora, ó, no topo do farol da barra. Aqui tem uma rede de proteção aqui, né? Tem que ver. Olha o vento. Olha isso aí, que coisa. Viva, galera. Essa é a visão daqui do topo do farol. Olha que maravilha. Ah, que bom você chegou. Eita, que o vento bate forte aqui. Olá. Olá. A galera fazendo registro aí. É, a gente faz uma cara aqui que gosta de baleia de barco. Ah, uau. Inclusive, galera, aqui, ó, galera, as meninas aqui fazendo registro das baleias, né? Isso, fazendo baleia de barco, exatamente. Nós estamos fazendo um monitoramento desses animais aqui na nossa costa. Essa é a época de reprodução delas, né? Elas vão estar aqui de julho a outubro, mais ou menos. Então, elas vêm pra cá pra se reproduzir. Nossas águas, elas são quentes, são calmas. Então, são águas ideais pra reprodução. Elas se alimentam, essa população que a gente acompanha se alimenta no Polo Sul de crios, né? Que são crustáceos pequenos. Então, elas acabam migrando em uma época pra cá e o outro pra se alimentar e elas vão ficando nesse ciclo. Que maravilha! É, nós aqui podia dar uma sorte agora de ver uma baleia agora dando um salto, hein? É. É, uma baleia é mesmo. Quem sabe daqui a pouco vai aparecer, né? É. Vou dar um tempo aqui, galera, pra ver se a gente tem a sorte de ver uma baleia dando um salto. mas só a paisagem aqui já foi válida. Obrigado, viu, menina, pela informação. Aí, galera, você ainda tem outro motivo pra você vir a Salvador conhecer esse período aí. Como a menina falou muito bem, é o período aqui que as baleias vêm aqui pras águas da Bahia de todos os santos. Maravilha! E aí, galera! É. Essa foi a nossa visita aqui no Farol. É. Eu espero que vocês tenham gostado dessa resenha, desse passeio aqui. Eu amei, eu amei. A gente foi lá no Cristo. Claro. Conhecemos o Farol. Claro. Lá tem então. Lá tem então. Lá na então. Que estava lá em cima onde a gente estava. Foi mesmo. É. É isso. Você que gostou, deixa o like, deixa o seu comentário. Isso. Se não for inscrito, se inscreva. Se inscreva. Se gostar de resenha como essa aí, mais resenha como essa, mais locais no Rio de Salvador. Peço que você quer que a gente visite, que a gente conheça, faça resenha. É. Deixa aí o local onde eu quero mais, Eloy, eu quero mais. Ai, Eloy, eu quero mais. Eu quero mais, Eloy. Você quer mais, Eloy? Talvez você. Galera, na moral. Galera, fico com Deus. É. Um abraço. E tchau. Tchau. Beijo, Dino do canal. Tchau. 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 Tá pensando que cachaça é água ou não do canal? Tchau. Tchau. Misericórdia. Larga essa malvada, menino. Ha, ha, ha. Tchau. 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 Tchau.